Existe um monte de mods espalhados pela internet, mas hoje eu tô aqui pra testar mods com apenas uma estrela Meu objetivo é encontrar provas que eles merecem 5 estrelas E eu não posso mentir Esse mod não faz sentido, todos os blocos são gelos, eu odiei, é um lixo Não consigo fazer nada, é injogável, uma estrela Eita, calma aí, é... João do Pão? Tá, beleza, tô pegando aqui o meu mundo e bora ver como é que é esse mod Ah, até então tá tudo normal Nossa, o que é isso? Cara, eu tô extremamente rápido Qualquer movimento que eu fizer no Minecraft, eu vou deslizando aí pros lados É sério, eu não tô fazendo nada, o Minecraft já tá deslizando sozinho Tá, e pelo que eu tô percebendo, não é só eu Essa galinha, mano, ela tá deslizando muito esquisito Nossa, cara, e pior que eu fico muito rápido, principalmente se eu pular, olha só Ah, e aí, village, tudo bom? Ô, ô, calma aí, village, eu quero falar com você, mano Calma, deixa eu ir pra frente Ah, eu não consigo Tá, pelo visto, você também tá deslizando, né? Tá, vamos começar pelas coisas básicas do Minecraft, que é pegando madeira Tá, aquela madeira eu não queria, pode ser essa outra É, não, tá, beleza, caí numa caverna Então, então é essa daqui, calma aí que eu tenho que posicionar Certinho, ó, parei, parei, beleza Mas da hora de tudo é que eu vou deslizando aos poucos pro lado Pelo menos é o suficiente pra eu pegar minhas primeiras madeiras Ah, apareceu um objetivo Ir até o The End Ah, o João do Pão falou que isso daqui era impossível de estar sendo jogado É meio difícil, mas não é impossível, não Tá, então primeiramente eu faço aqui minha crashing table E aí eu coloco ela com todo cuidado aqui E calma aí, eu tenho que ser rápido pra fazer a ferramenta e... Ah, mano, fala sério Mano, alguém pode me explicar cadê os meus gravetos? Mas se eu jogar um item... Ah, o item também vai deslizando, se liga só Tá, eu só quero saber aonde que foi parar meus gravetos Mano, eu simplesmente perdi o meu item Tá, mas aos poucos eu tô pegando experiência Então vamos lá, a gente faz a picareta E agora o objetivo é, é claro, pegar pedras E essa é a parte mais legal Porque é divertido demais, mano Você sair pulando porque é extremamente rápido Ô, ô, opa, calma aí Que tem uma caverna aqui Ai, como que eu chego nela Vai, vai pra lá, vai pra lá Vai, mano, eu vou entrar na caverna Consegui Mas tem que fazer com que essa caverna tá bem escura Mas não tem problema não Aí, se liga só Eu só vou pegando aqui as pedras tranquilamente Porque até então eu vou andando sozinho mesmo, né Carvão, vem pra mim Vai pra mim, carvão Não tô enxergando nada Ah, agora sim, bem melhor Luz Ah, tem ferro aqui Ai, não, 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 não Tem um creeper, tem um creeper Mano, eu não consigo me movimentar aqui, véi Ah, tem um creeper aqui embaixo Mas eu tenho que pegar esses ferros Ah, então calma aí É necessário aqui uma picareta de pedra Tá, tranquilo Ah, tranquilinha aqui, ó Pega o ferro Pega esse daqui também Ai, não, não, não Tô quase caindo, véi Pegou esse outro Não, 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 não Não, não, não Sai daqui, véi Tá, beleza Daqui um pouco por pouco Ah, eu tenho bastante ferros Agora é só eu fazer a ponte Mano, isso daqui é muito difícil Calma aí, sobe Ah, não, não, não Calma, calma Tem um zumbi ali embaixo Tá, agora é só pegar aqui um pouco Daí, pedra pra gente fazer uma fornalha E aí, é claro O meu objetivo é estar indo pro De-end 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 Sai Meio coração Mano, eu preciso urgentemente sair dessa caverna Tá, eu consigo fazer a fornalha Tá, fornalha Que beleza Tranquilo O ruim de todos os blocos parecer gelo É que só a fome acaba muito mais, muito rápido A minha sorte é que tem uma vila aqui do lado Então a gente vai o mais rápido possível Pegar aqueles ferros Tá, esse mod realmente é muito difícil Mas eu tenho que achar alguma maneira de dar 5 estrelas O mod me fez me dar duas risadas Os mobs são engraçados É bem difícil Mas não é impossível 5 estrelas O próximo mod é o circular Não jogue esse mod Me deixou com tontura e muita raiva Quando o inventário começou a girar É chato Uma estrela Não, sinceramente não tô entendendo o que ele tá falando Pô, calma aí Que que é isso, véi Realmente esse mod aqui é muito diferente Porque ele deixa o inventário totalmente É... Desse jeito aí Mas ele falou alguma coisa de girar Creio eu que não seja Bom, dessa maneira Ué Que madeira veio parar aqui em cima Ah, cada lugarzinho desse É um espaço que eu consigo colocar Meu Deus, isso daqui é muito confuso, véi Chegando o fato que eu fico girando ali no meio Eu não tô vendo nada girando Pra me deixar tonto Mas enfim Tem uma parte aqui em cima Eu quero entender como que eu faço A crafting table Será que eu coloco aqui? Mano, não tá indo, véi Onde que eu coloco? É aqui? É aqui em cima? Ué, que? Tá, beleza Eu coloco aqui em cima E vem as tábuas Aí eu coloco aqui também Beleza Agora como que eu faço a crafting table? Será que eu tenho que colocar assim? Desse jeito? Ah, tá, beleza Maluquice que só, né? Ah, mas aí Agora que tá É, como que eu coloco Na minha hotbar aqui embaixo? Ah, agora entendi Isso daqui é a hotbar Tá, essa primeira parte E aqui é o inventário Pra crafting table Tudo fica normal O problema é aqui dentro mesmo Ah, então vamos lá Eu quero usar essa parte, né Porque é ela que causa tontura Eu faço aqui alguns gravetos E preciso de uma armadilha Como se no Minecraft normal Eu já tinha feito muita coisa Muito provavelmente Eu já tinha pego, sei lá Diamante Mas com esse mod aqui O negócio é mais complicado Tranquilo, toma aqui Temos picareta Olha, eu tenho que confessar Eu já tô há um tempinho jogando E até agora eu não vi nada De diferente nesse mod Eu tenho que confessar Que ele até é bem legal, né Porque tem esse inventário Todo malucão aqui Inclusive eu preciso De uma nova crafting table Mano, agora o negócio Tá girando Por que o inventário Tá girando? Tá, calma aí Eu tenho que caçar madeira Cadê a madeira? Ó, a madeira tá aqui embaixo E aqui madeira Ah, peguei a madeira Preciso de uma crafting table Beleza, a gente deixa ela aqui Pega a crafting table Onde que eu coloco a crafting table Mas na onde que é meu inventário, velho? É verdade, aqui no meio Tá, a gente coloca aqui Meu Deus, tá Eu tenho que confessar Que esse negócio Ele tá me causando tontura Tá, com esses ferros Eu vou fazer armadura Porque eu não lembro Onde coloca a armadura Inclusive eu tenho que abrir aqui pra ver Ah, tá, perfeito Começou a girar de novo Tá, nessa parte A gente sabe que é meu inventário Ah, se liga só Tá bem aqui no meio Eu não tinha visto Tá, então eu pego aqui O capacete e coloco desse lado O peitoral eu coloco aqui Ué, calma aí Eu coloquei na minha mão É porque que eu coloquei na minha mão Ah, não, não É que desse outro lado Tá, beleza, confundi Agora sim, tô equipado Apesar de ter pouca coisa E ser um mod totalmente esquisito Eu tenho o meu veredito Realmente eu fiquei com um pouco de tontura Mas no Minecraft Tudo é quadrado E colocar um círculo dentro dele É muito diferente E divertido 5 estrelas Coma descontroladamente Sim, esse é o nome Tá, já toquei com o mod instalado E eu vou pegar as coisas mais aleatórias Que eu consegui achar aqui no meu inventário Bom, a ideia desse mod Basicamente é o quê? Você consegue tá devorando qualquer coisa Assim, eu tô comendo a madeira Bom, eu posso pegar, por exemplo, essa pá E começar a devorar essa pá Posso fazer a mesma coisa com esse ferro bruto Por que não com uma corrente, né? Quem não gosta de uma corrente no café da manhã? Tá, corrente realmente tá demorando um pouco Eu não sei se é bom ou ruim Ah, eu tô testando o mod e esqueci da avaliação Deixa eu ler pra vocês aqui, vai Eu tentei fazer o mesmo na vida real Foram pedras, madeiras e terra Não me sinto muito bem Não façam isso Não joguem esse mod Antônio Santista 09 Você fez o que o mod faz Só que na vida real Tá, eu tenho que confessar que esse comentário foi esquisito Eu tenho aqui comigo mais itens aleatórios Ah, vamos lá Começando aqui pelo baú Bora tá comendo um baú Por que não? Deixa eu ver o que acontece Tá, nada A gente tem um tridente Bora devorar ele Dá pra perceber que eu tô com fome Então se eu comer uma barra de netherite A minha fome vai tá saciada Isso é muito bizarro Uma enderfil, por que não também? E agora o Antônio Santista falou que fez na vida real Que foi comer terra Então eu vou comer terra no Minecraft Bom, vocês viram que não aconteceu nada comigo A mesma coisa vai... Uou, uou, calma Tá, a areia deu ruim Mano, eu tô com cegueira e também respiração aquática Crianças, não façam isso Você não vai ganhar respiração aquática se comer areia E também vai comer um bolo É muito mais gostoso, né? Agora eu vejo como que é a redstone Ih, rapaz A redstone me deu pressa e também velocidade Ah, tá Isso daqui tá começando a ficar interessante Eu pensava que o mod era só coisas aleatórias Mas eu também ganhei efeitos Eu consigo quebrar a terra um pouquinho mais rapidinho Quebrando terra Eu posso comer terra Se liga só Ih, rapaz, deu ruim Mano, eu tô com muito efeito Porque agora é efeito sonho Eu tô com fraqueza, fome e também lentidão Porque eu comi muita terra Agora bora ver qual é que é se eu comer esse diamante Será que tem alguma coisa especial? Olô, comer diamante me dá muita coisa boa Mas será que comer TNT é uma boa opção ou não? É... Dá Isso daqui foi legal Mas além disso, pelo que eu sei Eu consigo tá comendo os mobs Sim, automaticamente eu tô devorando uma vaca Se liga só nisso Tipo, eu sei que existem outras maneiras Mas desse jeito aqui também dá Tipo, a gente fica mordendo a vaca E ela tá ali correndo Ah, aos poucos esse mod vai se tornando muito esquisito Uma coisa que eu falei pra vocês É que a gente não necessariamente precisa quebrar o bloco E depois comer ele Eu posso fazer isso diretamente no chão Como se eu fosse, sei lá, um animado Aí sim, eu literalmente posso comer qualquer bloco Mais dentro do survival Ah, deixa eu pegar um bloco aleatório Que eu vou estar testando Esse bloco de scoop Eu acho muito difícil que ele dê algum efeito Tá, ele não funcionou nada Ah, deixa eu ver Uma obsidian é bem diferente, né? Querendo ou não, é um dos blocos mais difíceis de ser quebrado dentro do Minecraft Que é muito, muito duro E eu tô basicamente mordendo ele Tá, comer esse bloco eu acho que é impossível Porque tá demorando muito Oh, oh, deu Tá, eu ganhei resistência ao fogo Ah, eu tô aqui dentro de uma vila pra testar um negócio Oh, village, chega aí rapidão Só pra eu fazer um teste É... Ah, né? Oh, oh, oh Calma aí, por que você era um gol e tá me seguindo, véi? Oh, mano, calma aí, eu só tava testando um negócio Não fica maluco, não Realmente, dá pra comer qualquer coisa Só não faça isso na vida real Apenas no Minecraft Os villages não tem gosto bom Cinco estrelas Picaretas ridiculamente longas Sim, esse é o nome do mod Começando pela primeira review Meu jogo tá largado Não consigo fazer mais picaretas Meu mundo foi corrompido Uma estrela Aí já chegou o Enzo Silva e falou Não consigo ver muito bem o meu inventário É bem ruim Trava muito Ruim demais, cedo Eu já tô aqui dentro do mundo E eu não tô entendendo qual que são essas avaliações Então a gente vai testar Bom, pelo que você precisa de uma Crafting tables Gravetos E também madeira E é claro, como a gente tá falando de picaretas Primeiramente eu vou fazer uma picareta Só que agora a gente faz um craft diferente usando essa picareta E, bom, dá pra perceber que O mod já não tá muito legal Porque só tem um livro saindo aqui Eu não tô entendendo porquê Mano, olha o tamanho desse treco aqui, véi Que isso? Ele tá consumindo um inventário Olha aqui na minha mão Cara, que isso, véi Tá, eu tenho que confiar que isso aqui é bem diferente Tá, mas bora ver qual é que é Se eu quebrar a pedra aqui Quebrou muita... Calma aí Tá, beleza Ela quebrou bastante pedra Isso até que é legal Mas se eu quebrar outra coisa também Se eu quebrar aqui... Ué Ah, essa picareta aqui tá diferente Ela quebrou qualquer coisa, véi Como assim? Ué, gente, pera aí Se eu quebrar aqui o bloco por minha mão... Ué, por que... Por que tá tudo pequenininho? Vocês estão reparando que os blocos estão muito pequenos? Tipo, drop? Eles estão em tiquinini Será que isso daqui tem alguma coisa a ver com essa picareta gigante? Mas não consigo nem mostrar a picareta, véi Passou dropar ela no chão agora sim O tamanho dela, véi Bizarro Mas calma aí que tem como melhorar Bom, uma coisa que eu percebi É que eu consigo tá fazendo uma picareta um pouco menor Eu já fiz uma picareta, tipo assim, bem maior Eu não sei por que motivo Mas aparentemente essa daqui parece ser muito melhor do que a grandona Tá, pelo que eu sei a mesma coisa pode ser feita aqui com picareta de pedra A gente vai fazer aqui as duas Ó, tem que confessar Se você ficar com quatro picaretas aqui no inventário É... Ele tá consumindo muito inventário Tipo, ficou uma bagunça ali, véi Ah, aparentemente com essas picaretas de pedra Elas são muito mais, tipo assim, muito melhores Posso quebrar muito mais blocos desses Deixar o manifesto muito mais bizarro Agora essa grandona, deixa eu ver qual é que é Ah, não, tá quebrando muita coisa não Ah, não, tá quebrando sim, véi Que bizarro Tá, mas agora deixa eu fazer um teste Se eu pegar esses gravetos e colocar essa picareta aqui em cima Mano Não, 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 não Calma aí Que? Posso fazer uma picareta muito maior? Bom, eu não sei se ela tá muito maior ou não Mas que ela tá gigante, tá Tá, mas bora testar pra ver qual é que é dessa picareta super grande É, tá, não tá funcionando nada Parece que, enfim Parece que ela realmente não funciona Tá, se eu quebrar o bloco Ah, não tô entendendo Será que deve ser porque eu tô no criativo Se eu colocar aqui no survival e quebrar um bloco Bora ver qual é que é Ué, calma aí O Minecraft deu erro, véi Como assim? Tá, eu tenho que achar realmente uma maneira de dar 5 estrelas É, pensando bem Eu acho que tem como As picaretas são gigantes e divertidas Quando quebrar muito bloco O Minecraft fecha pra você não corromper o seu mundo Gostei 5 estrelas Bing, bing, yahoo Pelo que eu tava lendo Esse mod basicamente promete um pulo do Super Mario Eu não entendi muito bem Mas talvez as pessoas me ajudem O Carlos Eduardo falou o seguinte Não parece nada com o Mario Apenas um chapéu bobo Tá, ele deve tá falando desse chapéu aqui Fiquei enjoado jogando isso com uma estrela Tá, beleza Eu coloco aqui o chapéu Que, inclusive, não tem nada a ver com o Mario, né Não sei lá porque que tem esse chapéu Mas, pelo que eu entendi Eu tenho aqui o pulo do Mario Tá, calma, certo Eu tenho que correr Pulei, pulei, pulei uma, duas Ah, tá Eu tô conseguindo pular alto Isso daqui funciona exatamente Tá, se eu pular Ô, calma É, que? Quem já jogou Super Mario? Basicamente Bom, tem esse pulo, né Eu consigo basicamente me atirar por cima É muito bizarro É, porque eu basicamente fico desse jeito aí Eu dou uma piscinada, né Parece que eu tô pulando na piscina Sei lá Ah, mas eu quero saber como que eu pulo Igual o Mario Ô, calma aí Cara, o que que eu fiz? Nossa, meu Deus do céu Tá, eu acho que agora eu aprendi Ah, basicamente se eu aperto bastante vezes o botão de pular Por exemplo, aqui agora É, tá Não foi Não sei porque eu não tô conseguindo Tá Meu Deus do céu Aparentemente só funciona na primeira pessoa E, mano, eu tenho que confessar que realmente dá uma tontura Tipo, eu dou uma cambalhota enorme Não dá pra entender muito bem o que que aconteceu, né Ah, mas pelo menos tem essa animação bizonha aqui Que a gente consegue sair, sei lá, voando Tá, isso daqui vai ser difícil dar cinco estrelas, tá Bom, existe mais uma habilidade Que eu basicamente escalo paredes Ah Mano Calma aí, eu quero ver essa animação de novo Eu subo aqui e fico totalmente bugado Ah, mas a ideia é o quê? Que eu consigo tá pulando de paredes em paredes igual no Mario Então eu vou pra cá, eu vou pra lá Ô, ô, tô conseguindo, tô conseguindo, tô conseguindo Vai, sobe, sobe Aí Ah, que da hora Ah, querendo ou não, isso daqui é bem divertido O fato de você conseguir tá escalando as coisas Não parece igual o Mario, mas tô me divertindo Esse mod é incrível, me divertiu muito Todas as habilidades do Mario estão dentro do Minecraft Artigo Mario é real, cinco estrelas Não entendi como funciona Qual o objetivo? Péssimo José ou Brabo X É mentira Não sou todos os simples que posso colocar Cara, é triste Bom, eu não sei o que que ele tá falando Até porque eu não testei o mod Mas a gente vai testar já já Eu só quero ver essa avaliação Alice Medeiros disse Por que eu colocaria blocos aleatórios no meu corpo? É esquisito Não gostei Alice, eu não faço a mínima ideia Mas eu vou descobrir pra você Bom, pelo que entendi Ele falou sobre colocar blocos no corpo Tá, eu coloco Mano, o que é isso? O que acabou de acontecer comigo? Esse é o mod? Tipo, eu consigo tá colocando blocos como armadura? Que coisa bizarro, mano Pegar um pouco de madeira Ah, mas eu conheço alguma coisa Tipo, deixa eu ver qual é que é Tá, eu tô cheio de madeira pra todo lado Ó, se liga só Coloquei tronco de madeira E agora eu tô revestido como madeira Ah, isso aqui faz algo bem diferente Tá, é, aparentemente não Eu não ganhei nenhum efeito Como nesse deserto não tem nenhuma madeira Pra eu estar testando Eu já vou navegar direto pra uma floresta Tá, vamos lá 3, 2, 1 Quebrando madeira Bora ver se tem alguma coisa diferente E não, nada Ah, mas assim Se realmente são todos os blocos Por exemplo, eu peguei essa grama E agora eu consigo colocar grama Tá, isso daqui Até que é engraçado Eu não sei explicar Não sei, não, não Eu posso fazer algumas maluquices Como por exemplo isso daqui Tá vendo? E eu pegar essa folha E conseguir colocar isso Na minha cabeça Aí, beleza Agora eu tô fazendo um cosplay de árvore Dentro do Minecraft Ah, mano Até que é engraçadinho, velho Calma aí Querendo ou não Isso daqui é considerado bloco Será que dá pra eu estar colocando? Calma aí Eu coloquei Mano, eu coloquei Tipo, eu tô com umas correntes Mano, eu tô com corrente no meu braço Ah, dá pra eu colocar na cabeça Ah, dá sim Fica bem esquisito Mas dá pra eu colocar no meu pé E aí eu fico tipo Meio com umas botinhas Calma aí Aí, você liga só que fofinho Eu tô com umas botinhas, mano E aqui É, bom Basicamente não mostra nada Ah, eu vou pegar uns blocos Mais aleatórios Que eu consigo estar encontrando Aqui dentro do Minecraft Porque querendo ou não São blocos E colocar no meu corpo De uma forma bem aleatória E desse jeito Mano O que que acabou de acontecer aqui? Eu tô com um chapéuzinho de planta Aí, eu tenho que confessar Que não ficou ruim, tá? Parece que eu tô com A roupa da moda Sei lá Ah, se eu combinar esses blocos Deixa eu ver qual é que é É Nossa, ficou horrível Eu não sei qual o objetivo desse mod Porque basicamente Não me dá efeito nenhum Mas eu acho que ele é só estética, né? Só pra você colocar blocos no seu corpo O mod me deixa ficar muito estiloso E por que colocar blocos no meu corpo? Bom Eu me sinto bem Carinha feliz Sinto estrelas Se inscreve aqui no canal E deixa muito like Pra eu avaliar mais mods de uma estrela Porque pode ter certeza Que eu vou avaliar muito bem Eu vou avaliar muito bem